é o eu eu comecei a gostar do cremosinho não sei se ele falava para mim o opa galera canal do region área com mais um vídeo exclusiva e é polêmica e mano de gente gosta aí o pessoal é ela souza né mas ela tá muito constante no youtube tá postando muitos vídeos só tá rolando um problema lá dentro da mansão raiva ela vem postando muito vídeo junto junto com o cremosinho velho e isso vem incomodando um pouco ele tá eu vou mostrar para vocês dá uma olhadinha aí ó esse aqui é o canal da Yara Suza né mano esse aqui foram os últimos vídeos que ela postou tá tem um vídeo aqui onde ela chega para tentar gravar com cremosinha que eles estavam fazendo aquela novela que estavam namorando que ela tava grávida e tal e ele sai do quarto falando que não quer gravar com ela mano ele sai não grava tá então vou colocar para vocês assistirem isso daí e mano e aí esse problema aí parece que foi se alongando e chegou numa situação onde ela postou um último vídeo no canal também que é esse vídeo aqui ó onde ela disse que não estamos mais juntos que quer dizer acabou a novela é como se o cremosinho não quisesse gravar com ela nem ela gravar com ele essa novelinha tá eu vou explicar tudo isso para vocês durante o vídeo beleza pessoal não esquece mano o canal do regis é fechadão com a barata suplementos e fechadão com a tindela se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço o link dele está na descrição Tim Venom galera é transparência e credibilidade tá não tem erro comprar com os caras link na descrição também bom pessoal primeiro vou colocar para vocês aí esse vídeo da Yara Souza tentando gravar com cremosinho se liga só onde você tava cremosinho o dia todo perguntar os caras que tava parando menina gente você tava lá aí não tava fazendo gravar hoje não não tô perguntando na câmera de perto de mim olha gente tá vendo o cremosinho que ele tá fazendo ó vou deixar aqui postado para vocês verem como ele me trata entendeu ele sumiu o dia todo o gago tá de prova aqui tava bebendo ficando com mulheres safado me traindo entendeu volta e fica me tratando mal ridículo gente isso aí vocês vão ver como ele me trata não aguento mais eu gosto dele mas mas não dá gente pra pra viver assim ele me trai muito de verdade meus amores então queria falar uma coisinha com vocês sabe é que hoje o cremosinho passou o dia todo fora saiu de casa o dia todo e tal e tipo eu pensei em um vídeo mais uma chamei os meninos pessoal que tá aqui na nação a gente fez a trollagem da gravidez e tal pensei ai vou fazer um parto então e chamei o pessoal que tava aqui pra gravar porque eu queria muito postar ainda e tipo foi o meu parto e tal tipo até quando eu fiz a trollagem ele falou que ele não era o pai do filho então pronto aí pessoal ele mandou mensagem pra mim dizendo que não gostou porque ele não gostou do vídeo entendeu e tipo ficou por raiva de mim eu postei até no vídeo anterior aí o jeito que ele me me tratou vocês viram nenhum momento eu tô brincando aqui nem nada aí ele agora tá lá tipo como outras vezes também tá lá com o pessoal gravando o forrós coluíose nenhum momento me chamou até nos outros vídeos com ele nenhum momento ele me chamou nos outros eu apareci porque eu fui lá nenhum momento de chaiá vamos gravar e agora e agora ele tá lá com as meninas as novas então você tá lá com as novas gravando o forrós coluíose e eu estou aqui sendo besta né gente como sempre bom galera vocês viram aí que ela tentou disfarçar bastante ali né mano ficou até meio sem graça e tal mas eu não quis gravar mesmo vocês pegarem para olhar os últimos vídeos dela aí como eu comentei no começo ali do do vídeo né mano foram muitos vídeos com cremosinha e o cremosinha não postou nenhum vídeo com ela no canal dele mano tá então ele não postou nada beleza agora vou colocar para vocês o vídeo que ela que ela postou eu acho que chegou numa situação ali mano de limite dos dois né onde os dois não querem mais gravar junto e tal e mano e ela e ela postou não estamos mais juntos então quer dizer cortando a novela né vou colocar para vocês aí um trecho desse vídeo não estamos mais juntos para vocês tentarem entender aí o que aconteceu tá tirem suas próprias conclusões demorou então meus amores hoje esses dias né na verdade não tá sendo dias bons porque aconteceu umas coisas aí com o cremosinho e tal e tipo eu tô muito mal sabe gente as pessoas não sabem tipo fica julgando falando coisas sem saber sobre a gente realmente o que aconteceu por onde começou nossa história né pessoal conheci o cremosinho em dezembro na mansão fui passar dez dias na mansão maromba a gente se gravou e tal eu achei ele maravilhoso e tal mas a gente não tinha que ficar ele pediu para ficar comigo só que não tipo eu não fiquei entendeu com ele aí porque também não gosto de ficar tipo qualquer pessoa assim conhecia já vou ficar não entendeu não conhecia ele e não ficamos depois eu fui embora depois eu voltei em janeiro para a mansão Toguro me chamou de novo voltei para a mansão e chegando lá cremosinho tava lá a gente começou a gravar junto e tal tipo eu mostrei ele nos stories é eu dando em cima dele e tal e ele ai para não sei o que aí só que tipo o pessoal e a gente começou a fazer isso tipo quase todos os dias sabe a gente começou a filmar eu dando em cima dele e tal e tipo foi uma coisa que a gente não planejou isso entendeu aconteceu e as pessoas ficaram dizendo que a gente tinha que eu tava querendo hype não sei o que em cima dele mas como assim eu quero hype se tipo eu tenho o mesmo engajamento sei se você sabe disso mas tipo eu cresci ele também que tava crescendo entendeu então não tem como ser isso querer hype se mudar uma pessoa que tipo tem a mesma coisa entendeu esse tipo a gente ele me filmava eu filmava foi nada de interesse pessoal não existiu isso da nossa parte e pronto aí a gente começou a fazer essas coisas aí tipo a gente foi se apegando sabe pelo menos eu não sei se o que ele me falava que ele me falava era real a gente foi se apegando e tipo a gente começou a se beijar nos vídeos e tal sabe a gente começou a se pegar e pronto aí tipo todos os dias a gente ficava se pegando mas tipo não transar entendeu mas a gente se pegava e tal porque também não tem nem como transar na mansão né gente é impossível não dá muita gente só sei que a gente tava se pegando sempre tipo eu eu tava do cremosinha não sei se o que ele falava pra mim é verdade que tá ele também tava gostando de mim só que tipo eu ficava com outras pessoas tipo mas eu não não colocava nada na internet das outras pessoas que ficavam e o outro ali atrás e ele também ele ficava com muitas garotas também que ele mesmo me mostrava as meninas que ele ficava tudo bem aí né a gente não tava namorando aí só sei que pessoal a gente deu um tempo pra cá eu fui pra hype tá a gente começou a ficar e eu pensei que a gente ia ficar sério entendeu só que ele não tava eu parei de ficar com muitas pessoas fiquei tipo um tempão sem ficar com ninguém e ele continuando ficando com as pessoas aí só sei que a gente tava gravando direto junto e eu pensando que a gente tava sério entendeu mas na realidade nada disso né pessoal e ele dizendo pra mim que queria ficar tudo e tal aí eu tava comecei a respeitar ele né gente eu gravava o vídeo com outros garotos tudo bem eu trabalho com isso eu gravava o vídeo com outros garotos mas eu não ficava não tava não tava mais ficando com ninguém aí tipo a gente dormiu juntos o tempo todo na hype eu subi pra mansão maromba quando eu subi pra mansão maromba o aí passam os dias foi a eles eles alguma coisa eu não quero mais mas nada com o cremozinho o mundo tava gostando eu tava gostando dele e a gente tava se dando super bem bem eu queria ter algo sério com o cremozinho mas infelizmente não deu certo bola pra frente e é isso tá sendo difícil tá mas eu vou ter que superar como diz a música né já superei outras coisas piores que já aconteceu na minha vida isso vai ser de boas para vocês sabem que aqui no canal só tem bombardeio né mano é bomba toda hora então assim terminou de assistir esse vídeo mano corre lá e assistir as outras bombas que eu postei aqui no canal mano tá saindo bomba aí da polonesa e da Sofia tem a bomba ali do ALN com o mítico né mano a treta que os dois ali a treta frenética tem um ALN ali querendo que nós querendo cobrar a gente dos vídeos que nós postamos ele no canal né querendo uma de 100 se manter muita coisa boa aí eu terminou esse vídeo corre lá e assistir os outros demorou nós postamos um vídeo aqui no canal pessoal esse vídeo aqui ó tem um vídeo lá onde a Yara Souza em cena ali junto com o cremozinho né mano aqui tá com ciúme da menina nova que entrou né ela deu um cacete nele velho colocar para vocês aí uma parte aí ele fica até bravo com ela que ela realmente ela deu um cacete nele então aí a gente conseguiu ver mais uma discussãozinha dele que acabou aparecendo aí né você quer abraçar ela se eu abraçar ela perdeu o filho abraçar ela é bom galera então é isso mano a Yarda Souza e cremozinho não tem mais novela fio esquece acabou quem sabe eles fazem as fases novamente ali e voltem a gravar mas por enquanto não tem mais tá bom galera esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado mano para você ficar por dentro de todas as notícias mano ficar informado cara ativa as notificações não pode perder os vídeos que eu posto aqui demorou tamo junto E aí E aí